Fala galera, Vitor de volta e já quero pedir aí, larga o dedão aí no like e se inscreva no canal se você não é inscrito e sem delongas, editor, solta a vinheta aí. Bom, no último vídeo que eu postei aqui no canal, 10 dicas de ZBrush para iniciantes, se você não sabe o que eu estou falando, card aqui e link na descrição, vai lá e assiste esse vídeo. Depois de assistir esse, é claro, aí você vai lá e já maratona os vídeos aí que você não assistiu no canal. O William mandou um salve lá nos comentários e disse que ele está com dificuldade de levar os modelos dele para o Blender ou para o Maya. Mesmo com retopologia eles demoram muito para carregar e quando ele aperta para renderizar, o Blender normalmente crasha. por falta de memória e o Maya crasha quando ele tenta criar o X-Gen e aí ele está falando que ele tem 16 GB de memória. Então, esse vídeo é para ajudar o William de alguma forma nessa empreitada aí, nesse problema que ele está tendo aí. Beleza? Então, vou transformar minha tela lá para o ZBrush. Bom, vocês já estão tomando um spoiler aí, para quem acompanha o canal aí, eu tinha feito uma promessa que se a gente chegasse a mil inscritos, eu ia trazer um modelo, um personagem do início ao fim, do zero até o render e a gente ia fazer o render, eu ia fazer o render na Unreal. Então, esse é o modelo. Eu estou quase finalizando a primeira parte do vídeo, que é a blocagem, que vai entrar em breve aí no canal. Então, fique ligado, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, para você ficar ligado quando entrar esse vídeo. Beleza? E a gente vai levar ele até na Unreal e vocês vão ver minha construção aí do personagem do início ao fim. Beleza? Então, eu vou utilizar ele para tentar ajudar o nosso amigo William. Beleza? William, te adiantando, o meu PC também tem 16 GB de memória. Eu não sei o teu processador e a sua placa de vídeo, mas o meu processador é um Octa-Core da AMD e também a minha placa de vídeo é uma placa da AMD de 8 GB de memória. Então, é meio superficial só saber a tua memória, porque o processador e a placa de vídeo também faz diferença em determinadas situações, principalmente o processador, mas eu vou me basear na sua memória, porque a sua memória também é a mesma quantidade que eu tenho aqui. E eu vou te mostrar que talvez o seu problema não seja memória, talvez seja um outro componente, ou talvez seja a forma que você está exportando o teu modelo aí. Beleza? Então, aqui em Subtool, só para te ajudar de forma mais rápida, eu fiz um Zero Mesh do meu modelo. É uma retopologia bem mal feita aqui, só para exportar. Então, o meu modelo com o Zero Mesh está com 19 mil de polycount e o modelo High, que está ainda na Mesh ainda, ele está com 4 milhões de polígonos. Eu exportei todos os dois para te mostrar que talvez o problema não é memória. Talvez o seu problema seja outro. Talvez o seu problema seja o processamento, eu não sei, placa de vídeo, ou talvez software que talvez não instalou 100%. Porque eu vou te mostrar que o Maya e o Blender, eles, lógico, dadas as suas proporções, eles conseguem lidar com, mesmo com um modelo com 4 milhões de polígonos, ele consegue lidar com isso. Beleza? Então, talvez o seu problema não seja só a memória. Talvez você vai ter que entrar mais profundo aí para ver o que é o problema. Mas eu já quero dar uma dica que existe uma opção bem chatinha aqui no ZBrush, que eu vou mostrar para vocês o que é que ela causa no Maya, porque no Blender ele já não funciona da mesma forma. Mas tem uma opção chatinha aqui, que ela ficava aqui em Export. E com a atualização do ZBrush, ela saiu daqui e ela foi para outro lugar. Essa opção, ela está aqui em Preference, Import, Export, e essa opção aqui chamada GRP. O que essa opção faz? Ela exporta subgrupos, tá? Se ela estiver habilitada. Eu sempre desabilito, porque ela é bem chata. Porque eu trabalho bastante com Maya, vocês vão ver que no Maya lá é insuportável se essa opção estiver ligada. No Blender não faz diferença. Mas no Maya faz, tá? Então, se você estiver com essa opção ligada e você estiver trabalhando com Maya, evite deixá-la ligada, desligue ela. Então, eu exportei um modelo com 4 milhões de polígonos e eu exportei um modelo leve com essa opção ligada e com a opção desligada. Eu não fiz isso com um modelo com 4 milhões de polígonos, porque já é um pesadelo exportar um modelo com 4 milhões de polígonos. Então, com essa opção ligada, não recomendo. Beleza? Então, bora lá para o Maya. E só para adiantar, que eu já tinha aberto esse modelo aqui. Esse é um modelo que está no meu portfólio, um modelo que eu terminei recentemente. Um Cyberpunk. Então, eu abri esse projeto aqui para mostrar para você o quanto esse projeto é bem complexo. E ele está com mapa de 8K e, tipo assim, é um modelo, apesar de ser só um busto, ele é um modelo, ele está bem pesado. Se você olhar aqui na contagem que você está vendo aqui de face, ele é um modelo bem pesado, tá? E ele ainda tem cabelo, tá? Você pode ver que eu habilitei o Exchange, ele começou, ele está bem pesado, você sente que ele está bem pesado quando eu ligo o Exchange, mas ele ainda assim está lidando com o modelo. Então, assim, e eu tenho 16 GB de memória. E só para constar, eu estou com o ZBrush aberto, estou com o Blender aberto, se você não está vendo a minha abinha aí, mas o meu Blender está aberto, o meu ZBrush está aberto e eu ainda estou gravando a tela. Então, assim, você está vendo aí que eu estou lidando com um programa, você está vendo que eu estou lidando com um modelo extremamente pesado. Esse é um modelo bem pesado, apesar de ser um busto. E o computador, o mais, está lidando bem com ele, tá? Talvez se eu for dar um render aqui, talvez o modelo, talvez o computador trave. Mas aí também eu estou exigindo muito da máquina, até porque eu estou gravando a tela. Entendeu? Então, assim, eu não acho que o seu problema seja memória. Talvez seja um problema de processamento ou placa de vídeo, não sei. Mas, memória, eu já mostrei para você que talvez não seja um problema. De qualquer forma, eu vou abrir uma cena nova aqui. E eu vou tentar importar aquele modelo lá com 4 milhões de polígono, ó. Vou importar aí. Ele vai demorar, é fato que ele vai demorar para abrir um modelo com 4 milhões de polígono. Ele não vai abrir um modelo de 4 milhões de polígono da mesma forma que ele abre um 19, 20 mil. Entendeu? Mas, ele vai abrir. Vai demorar mais na hora que ele abrir aí. Eu vou botar um patch aí. Mas, ele vai abrir. Vocês vão ver que ele... Você vai ver que ele vai abrir. Ó. Você viu aí que abriu, tá? Você vê que o modelo... Tipo... Quando você clica... Principalmente quando você clica nele, ó. Você vê que demora. O programa demora a selecionar. Mas, assim... Mas, tá rodando. Ó. Tá vendo que tá rodando? Ele tá aqui, ó. O modelo tá com 4 milhões de polígono. Mas, tá aqui. Tá. Você tá vendo que ele tá... Tá funcionando. Talvez, se eu tentar fazer um render no modelo desse, né? Colocar textura e tudo mais. E... E... Colocar cabelo. Talvez, o Maya vai crachar. Mas, aí... É porque eu sei que o modelo está extremamente pesado. Entendeu? Então, você também tem que saber um pouco da limitação do teu hardware. Porque o que manda muito é a limitação do teu hardware. Não só memória. Você tem que pensar que o processador também... Ele está fazendo... O trabalho dele aqui. E a placa de vídeo também está fazendo o trabalho dela aqui. Então, você tem que entender que é um conjunto da obra. Não é só memória. Não é só memória. É o conjunto da obra. É memória, placa de vídeo e processador. Tá? Principalmente render. Aqui no Maya. Se você for tentar fazer o render, você vai estar usando o processador. Tá? Como... É... Você vai estar usando o processador. Ele vai ser usado 100%. Se você estiver fazendo o render. E lá no render, você tem a opção de escolher ou usar o processador ou usar a placa de vídeo. Tá? Então, se você tem uma placa de vídeo melhor, é melhor você usar o... Lá no render. É... Usar essa opção. Tá? Tá? Aqui, infelizmente, o Arnold, ele não... Pelo menos a versão que eu estou usando. Tá, gente? Não sei versões mais novas, porque eu não usei versões mais novas do Maya. Mas a minha versão, que é a versão 2018 aqui do Maya, o Arnold não lida bem com... Não tem essa opção de habilitar placa, pelo menos para a minha placa, para dar render com placa de vídeo. Então, eu uso o processador. Como eu tenho um octa-core, sofro, mas não sofro tanto assim. Beleza? Então, William, você pode ver que eu consegui lidar de boa... O Maya está conseguindo lidar de boa com um modelo de 4 milhões de polígonos. Não crashou e eu estou com vários programas abertos, tá? Eu vou deletar aqui e eu vou importar o modelo com aquela opção AGRP ligado. E você vai ver que aqui no Maya... Ó, tá vendo? Quando você está com aquela opção ligada, aqui no Maya, olha só a quantidade de arquivo que vem. Olha só. Isso aqui, ó. Essa opção é insuportável para quem trabalha com Maya. Então, eu sempre desligo ela. No Blender não tem muita diferença, mas no Maya faz essa diferença. Então, eu desligo, desabilito ela, tá? E agora eu vou importar o modelo que tem essa opção ligada. Ó, R$19.000, você está vendo? Ele está lidando muito melhor. Ó, você vê que ele... Clica de cima. Você vê que com o modelo mais leve, ele não tem aquela dificuldade. Quando você clica no modelo, ele fica mais lento, tá? Então, assim, o Maya, ele lida até bem com polígonos altos, né? Policauts altos. Então, mais uma vez, eu não acho que o seu problema seja a memória, tá? Vou abrir o Blender aqui. O Blender, aquela opção GRP, ela não faz diferença, tá? Não faz diferença nenhuma. Você vai importar com aquilo ligado, com aquilo desligado. Ele vai importar somente o modelo, beleza? Bom, pelo menos, aparentemente aqui em layer, ele não faz diferença, tá? Não sei se em peso de... De... De malha faz alguma diferença. Eu acho que não, tá? Pelos meus testes, beleza? Agora, sabendo disso, eu vou já direto pra importar um modelo com 4 milhões de polígonos aqui dentro do... Do Blender, tá? E eu vou mostrar pra você que o seu problema não é memória, cara. Ah, vou me importar. Você vai ver mais uma vez que ele vai demorar um pouco mais pra importar esse modelo de 4 milhões. Vai demorar um pouco menos do que o Maya demora, tá? Você vê que já importou bem mais rápido que o Maya, porque o Blender lida um pouco melhor com esse tipo de... Com esse tipo de malha mais densa, porque como ele também tem um programa de escultura dentro dele, né? Ele também é um programa de escultura, ele lida melhor com isso, beleza? Então, ó, você pode ver aí, ó. Eu tô com um modelo de 4 milhões de polígonos aqui dentro. Eu vou montar um material aqui, ó. Vou criar um material aqui. Você vê que ele demora, porque o modelo tá pesado. Mas ele faz, ele tá rodando. Só pra lembrar, eu estou com o Maya ainda ligado, tá? E com o ZBrush também, ó. O ZBrush tá aberto aqui. E o meu Maya também tá aberto aqui, beleza? Tá? Você pode ver. Tá aqui, ó. Pra você ter uma ideia aqui, olha aqui, ó. Memória, minha memória é livre aqui, ó. 6 GB de memória livre, tá? Então, pra você ver que talvez seu problema não seja memória. Então, vou abrir aqui o Blender. Beleza? Então, botei o material aqui. E vou tentar dar um render aqui com esse modelo de 4 milhões de polígonos, tá? Vou trocar aqui pra Cycles. Vou usar a CPU e não a GPU, beleza? Porque como eu tô gravando tela aqui, se eu colocar GPU pode dar problema na minha gravação. Já aconteceu. Então, vou deixar em CPU mesmo, porque é melhor. E vou dar um F12 aqui. A tela pra cá. Tá dando render, tá vendo? Tá mais lento? Tá mais lento. É mais pesado dar um render num modelo desse? Com toda certeza, sem sombra de dúvida, isso, só esse modelo, só o modelo aqui já é um pesadelo. Principalmente se eu colocasse mais coisa aqui. Porra, essas coisas, mapa de porra, essas coisas iam começar... Se eu habilito um displacement aqui, talvez seria um pesadelo. Apesar que um modelo de 4 milhões de polígonos, talvez eu conseguiria trazer ele completo, já com porra aqui, né? Pela quantidade. Ó, você viu? Tá dando render, ó. Tá dando render. Então, assim... E eu tô com outros programas abertos, tá? Beleza? Então, assim, eu ainda consigo trabalhar no ZBrush aqui, ó. Claro, ó. Tá vendo? Eu tô com 4 GB livre aqui, ó. Claro. Vai trabalhar pesado o PC. Vai trabalhar. Entendeu? Mas eu, como eu tô dando render, eu tô dando só render. Entendeu? No máximo, eu dou render e tô mexendo substância. Porque aí você tá... Ou no ZBrush, você tá... Você está ali testando a textura e tudo mais, tranquilo. Mas eu fecho todo o resto. Então, assim, é muito você entender a otimização do teu hardware. Mas, ó, eu tô dando render num modelo com 4 milhões de polígonos. Então, William, seu problema talvez não seja memória. Talvez seja processador ou placa de vídeo. Ou nem seja isso, tá? Talvez seja o programa que não instalou 100%, não instalou certo. É muito difícil de saber. Mas eu queria gravar esse vídeo pra você. Porque é uma das primeiras dúvidas que a gente tem. E a gente acha que basta socar a memória no computador e que a gente vai conseguir fazer um modelo com milhões de polígonos. E, às vezes, não ter um problema nem a esse. Talvez você vá investir em memória. Que eu digo pra investir que não é... Não que seja ruim. Mas, talvez, o seu problema seja outro. Então, é... É difícil de saber. Mas, tá aí, ó. Acabou de dar o render. E deu o render aqui, ó. Um modelo com 4 milhões de polígonos. Com várias outras coisas abertas. Beleza? Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, William. Se você tem uma dúvida como William, tá passando algum problema aí, Deixe seu comentário aqui no vídeo. Beleza? Sempre que eu posso, eu respondo. Se for algo simples de explicar, eu consigo explicar até mesmo no comentário. Mas, quando é algo mais complexo, assim, igual o William tá passando, eu prefiro gravar um vídeo e trazer aqui no canal. Porque, talvez, a dúvida do William também é a sua. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Beleza? Porque, dentro em breve, eu vou trazer aí a minha promessa de mil inscritos, um personagem completo finalizado no William. Então, pra você ficar ciente aí, quando o vídeo entrar, beleza? Porque eu não sei ainda quando, se vai entrar mês que vem, eu não sei quando, porque eu ainda tô na parte de edição ainda, que sou eu que edito meus vídeos. Beleza? Na verdade, sou eu que cuido... Na verdade, sou eu que cuido de tudo. De rede social e canal. Então, eu preciso de tempo pra poder fazer isso. Beleza? Então, assim que estiver pronto, a primeira parte de bloque, de blocagem, né? Eu blocando o personagem, vai entrar no ar. Beleza? Então, compartilhe esse vídeo com a sua comunidade aí, porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa. E te vejo no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!